Reuniãozinha formal lá pro... Caralho, você viu, Muto? Vai... Não, desculpa. Tô muito chapado. Caralho, moleque... Caralho, moleque chatão, mano. Guilherme, bala o meu blanco. Eu sinto isso. Maneiro, maneiro. Mas tem o Diogo Defante, que é lá de Realena também. Pelo amor de Deus. Liguei pra ele esses dias pra falar. Hã? Pra poder elogiar. A gente tem que ligar pras pessoas. Tava falando isso com o Cristiano ontem. Tu liga pro Zoto, tem chatão, mano. Eu ligo pro Zoto pra falar assim, ó. Bom pra caralho. E desliga-se, pô. Eu acho que a gente tem que ligar. Acho que a gente tem que ligar pra falar. Ele ficou feliz com isso. Eu não ligo o tempo inteiro, assim, mas... Com o Diogo me deu vontade, porque é tão emocionante, tão engraçado. Me faz chorar de rir. Eu vejo poucas coisas na internet. E o Diogo é uma das que eu... Caralho, você é bom demais, Diogo. Eu queria fazer essa porra aí. Eu acho que ele é muito engraçado. Diogo é muito engraçado, você é maluco, cara. E eu dei um monte de ideia pra ele de coisas pra ele fazer, porque eu falei... Caralho, o Diogo é muito bom. Vocês chamaram muita gente boa aqui que eu amo. Vocês chamaram o Noji. Porra, como eu amo esse canal. Desde quando ele tinha 100 mil inscritos. Um canal do ano 90, é. Um canal do ano de 90. Bom pra caralho, o Noji. Muito foda. Mas o Diogo Defante é muito foda, cara. Aquele olhinho dele fodido que assim... Aquele olhinho fodido. Você sabia que eu sou fã do Diogo Defante quando ele tinha uma banda ainda? Ah, mesmo? Eu tenho uma história com a banda dele. Qual que é? Porque assim, eu amava o clima das bandinhas. Eu amo até hoje Forfã. Darwin. Fiquei amigo dos caras. Strike e tudo mais. Eu amava. Eu tava até um pouco mais velho pra fase do que era a banda ali. Era mesmo. Porque a gente era a mesma idade. Exato. Que era o Charlie Brown, que também pegava um pouco mais velho. Mas essas bandinhas eram uma galera um pouco mais adolescente. Mas eu tava ali me sentindo adolescente pra caralho também. E queria estar meia na canela, bermuda. Como se fosse skatista. Mas se pisasse no skate, era capaz de quebrar a cravícula. Fiz uma aula de surf que só durou dois dias. Nem paguei o cara. Aliás, peço desculpa, o Marcão, o professor. Cara, tô pra pagar aí. Fiz duas aulas de surf porque eu não consegui subir na prancha. Ele, agora é a hora, hein? Eu falei, como que faz, caralho? Quase morri na praia porque eu queria ser o surfista, o skatista. Que era o que a galera, né, passava de mensagem nas músicas. Mas eu não conseguia ser nada. Mas eu adorava, cantava tudo. Aí no violão eu cantava, que as meninas gostavam tudo mais. Eu era maluco também. Aí você conhecia a banda dele nessa época. Aí eu conheci a banda do Diogo Defante, que é a... Porra, que pena, esqueci a banda do Diogo Defante. Me ajuda. Procura aí, Janzão. É, Diogo Defante... Pior que ele falou pra gente aqui. Falou, a banda dele, pelo amor de Deus. E eu também não lembro. E era um orgulho porque era lá de Realengo, que tá minha banda. E os caras estavam no circuito. Só que o que acontece? Eu levei, eu fui com um amigo meu que também era fã das bandinhas. E eu era fã do Defante, porque o Defante é baterista. Bom pra caralho. Baterista é bom, Diogo Defante. E aí eu fui pra assistir a banda dele no Recreio dos Bandeirantes, morando em Realengo, e pra gente é longe, pegamos o van, o caramba, chegamos lá. Falei pro meu amigo, relaxa, que eu conheço os caras que são de Realengo. Tô sempre lá vendo os caras, os caras me conhecem, vão entrar nessa festa de graça aí. Aí chamou o vocalista, o Otto. Tadinho do Otto, nem fez por mal, tadinho. Porque às vezes é vento, hoje eu entendo. Mas ele apareceu, eu falei pro cara, chamou o vocalista, não entrou no palco ainda não. Fala aqui, quem tá aqui é o Rafael Portugal. Faz teatro lá na lona, que ele faz show lá. Eu não era nada. Mas aí o cara foi lá dentro, aí vem ele, o Otto, o vocalista. Fala, Otto. Aí ele me olhou, quando eu meteu o olhinho aqui pra dar o zoom, eu falei, ah, já fodeu, já não nem sabe quem é. Não tá lembrando, não tá lembrando. Já não, quando o cara mete essa daqui, ó, de longe, é que ele já deu merda. Eu, ih, reconheceu, não. Fala, Otto, Rafael lá, tô sempre no show na lona. Ele, pô, irmão, não sei. Eu falei, ah, deixa eu falar, eu e meu amigo aqui, não tem como botar a gente pra ele. Não, ele, pô, irmão, não tem como fazer isso não. Eu falei, não é possível, que a gente tá sem dinheiro pra pagar e puxou ele. Porque, cara, vou tentar falar aqui com o produtor aqui. E aí entrou. O show dele já aconteceu e nada de voltar. Eu falo isso pro Jogo Defante. E eu já era fã do Defante. Mas muito fã, né, pra ele? Porque esse jogo... Eu escutando o show e nada, eu falei, acho que vai rolar lá, mano, deixa eu entrar aí. Mas aqui fora tá maneiro também. A gente, às vezes, nem tem confusão, nem arruma confusão pra ninguém lá. É, banda Let's Go.